Dois homens foram presos no centro de Curitiba, foram flagrados roubando materiais de uma obra, e isto bem no centro da capital. Ai, que bonitinho, ele não quer aparecer não? Não quer ficar famoso? Baixando o boné pra quê? No ar. Este prédio na rua Comendador Araújo, com a rua Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba, atualmente passa por obras. Só que dois bandidos resolveram furtar a fiação elétrica. Durante a madrugada, eles conseguiram acessar o comércio por este tapume que foi colocado pela construtora. Mas o que os dois bandidos não esperavam era a chegada de um dos construtores. Assim que ele chegou por aqui, ele olhou lá para cima e no telhado viu os dois ladrões. Os dois ladrões já preparavam a fuga, mas foram contidos pela vítima. Para piorar a vida da dupla, uma viatura da PM passava pelo local. Deparei com dois indivíduos em cima do telhado, eles pulando com a sacolinha, e corri atrás deles, um me ameaçou, e daí a gente seguiu umas duas quadras, daí eles voltaram de volta me ameaçando, na terceira quadra avistei a viatura da polícia, foi quando eu acendei para a viatura, eles já vieram, a gente já pegou eles. Um dos ladrões ainda ameaçou a vítima. Um inclusive vou representar contra ele porque ele me ameaçou, entendeu? E ele, ah, vou te furar, vem aqui que eu vou te matar, e etc e tal. E não é a primeira vez que isto acontece na mesma obra. Não foi a primeira vez, já é uma, já, sexta vez já. Não sei se é os mesmos, mas é a sexta vez que a obra é roubada. Em pouco tempo? Em pouco tempo. O material furtado do prédio comercial foi recuperado pela polícia militar. Não sei se é a sexta vez que a obra 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 é a sexta vez que a sexta vez que a obra é a sexta vez que 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 a